Uou, beleza? Pichiringada, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Pokémon Bright Diamond. Hoje eu vou ficar sem bonézinho mesmo, tá? Só porque eu tô com uma pequena franjinha aqui. Vamos lá. Bom, no último episódio, terminamos de subir aqui o mundo cotonete e vamos ver então. Treta e dupla, treta e dupla, treta e dupla. E já deixa o dobro de like também aí, vambora. A corcundinha e o corintiano. Vamos lá. Deixa eu ver o que que vai rolar nessas treta. Bom, eu acho que deu boa aqui, hein? Já tô vendo que deu boa. Vamos lá, vamos meter aqui então o Spark no Poison e o Acrobat aqui no Doostox. Vamos lá. Bom! Beleza. Tô ansioso pra saber o que que vai acontecer aqui, Monsegada, depois. E obrigado aí, vocês não estão dando spoiler. Só tão me orientando sem dar spoiler. Eu acho que vocês tão mandando muito bem. E não esquece, hoje à tarde, por volta das 4 horas da tarde, eu vou lançar, abrindo o Booster Box do Golpo Fusão, do Pokémon TCG, só que no online. Então, vou abrir 36 pacotinhos lá no vídeo das 4 horas. Vou abrir diretão. E veio muito Pokémon raro. Então, marca aí no celular, não esquece não. Tá bom? E ativa o sininho. Ativar o sininho ajuda que é uma maravilha. Não basta só escrever no canal hoje em dia, né? Aí você escreve no canal e aí o YouTube vai decidir quem que ele vai divulgar pra você ou não. Agora, se você se inscrever, ativar o sininho do lado, aplica no sininho e ativa todas as notificações, você recebe todas as notificações. É certeza absoluta. Eu já fiz esses testes. Tem canais que eu gosto tanto que eu faço isso pra não perder nenhum vídeo. E vambora. Let's go. Level up! Zezinho. Ah, e o fogaréu, né? Oh, terremoto! Uhul! Aí sim! Bom. Aí agora é no lugar do Acrobate, né? Porque depois a gente vai ter... Eu colocaria no lugar do Fakate se eu não tivesse essa habilidade. Mas lembrando que essa habilidade aqui, ela só vai ser usável depois. Depois que a gente... Depois da liga. Eu acho... Então agora eu tô pensando aqui. Tem como colocar o Remember, né? Depois que a gente zera. Talvez eu coloque aqui o Terremoto. E aí depois que eu zerar a liga, eu vou lá, pego o item. E aí eu vou lá no Move Remember e coloco. Né? Deixa eu ver se realmente existe, né? É aquele veinho da pastoria, tá ligado? Então eu vou colocar ele aqui mesmo. Aí depois que a gente zerar, eu falo com ele, que é o veinho da pastoria. Aí eu tiro o Acrobate. Entendeu? Porque eu acho que esse... Esse Move Set vai ficar melhor. Até... Pra liga... Pra Elite Four e a Cintia. Porque o Fakage, a não ser que a gente esteja realmente paralisado, né? Pós, alguma coisa assim. Vai ser... Coisado. Bom. Deixa eu ver o que tem na bag aqui. Porque os meus pokémons aqui estão... Estão na bad. Teve muita gente aqui que a gente batalhou. Vou colocar aqui o Simbão. Mais um. Eu tenho uma... Eu tenho um Hiper Poção. Né? Então a gente pode usar esse Super aqui. O Éter... Nossa, eu não comprei Éter. Mas eu vou colocar Éter aqui no Simba. E aí, GG. Já estamos prontos pra treta. Olha a treta. Olha o comandante aí. Os comandantes, na verdade. Não é não. Esse é o Boss e acho que é os outros comandantes. Agora. Olha o... Tudo vai acabar. E tudo vai começar. Sei lá. É... Com esse Red Chain. Não. Vai abrir o portal de outra dimensão. Ô, louco. É... Quê? De alga. O Pokémon místico. In the mass of time. Mentira. Não, não, não. Ele não vai... Não. Eu não tenho Pokémon pra isso não, gente. O quê? Eu e minha franjinha aqui. Tá ok. Spot e... Nossa, pior que ele trouxe mesmo de alga. Não, gente. Não, eu vou usar Master Ball, véi. Não. Não, não tem Pokémon pra pegar isso não, véi. Eu vou derrotar esse bicho. Use a restrição. Você vai lutar e não se torna. Você pode encerrar as estrelas. E meu Deus do céu. Caraca. Tá bolado. Esse é o Pokémon místico criado em cima. O Joga. Pokémon ancestral... Date of Time. Eu não sei o que é que é Date of Time. Off Time é do tempo, mas o Death eu não sei. O Death... Eu não sei. É assim que ele fala? Esse... Esse mundo não pode ser moldado em Ultimate World I.C. Ele quer criar um novo mundo. É sempre assim, né? Chama o Capitão Planeta. Chama o Chapolin. Chama todo mundo. Ixi. You don't think you can just run off. Ai, não estou deixando embora. Ferrou. Eu acho que vai rolar uma treta dupla agora. Né? Eu acho que vai. Será? É, acho que vai. Ah, ela quer uma batalha com cada um. Opa, Cásio. Boa. Cásio chegando junto aqui para dar aquele suporte maroto. Let's go. Partiu a treta. É tetra, é tetra. Olha o Cásio. Vamos lá. Olha, está bonito realmente o joguinho. A história é legal. Vamos lá. O cara está com Baby Snorlax. Está de brincadeira, Cásio. Vamos lá. Super bite nesse bronzer aí. Let's go. Boa, boa, boa. Não tinha Stardire nem nada. Vamos embora. Continua, continua. Um dele já foi. Cásio, agora é com você, hein, velho. Responsa com esse Baby Snorlax aí. Nossa senhora. Estou com o Snorlax. Ele até agora aqui. O fogaréu, velho. Beleza. Opa, tinha Bite também, mas... Oh, Cásio. Está de brincadeira, né, Cásio? Eu vou meter um terremoto em tudo isso aqui. Olha. Eu... Ó, level 46, velho. Está interessante isso aqui. Minha vontade é realmente mandar um terremoto. Dá, vai. Vou lançar o Spark aqui. Vamos ver. Nossa, bem pouco, velho. Bem pouco. Estava com medo disso. Aí, ó. Nesse momento, eu podia ter usado o Bolt Switch, colocado o Zeus, se eu não tivesse tirado o Package. Seria o sensacional se eu tivesse o Package ainda. É que eu não queria derrotar aquele Bronzor ali, tá ligado? Mas eu achei que o Simba ia tirar mais do bichão ali. Eu achei. Opa! Opa! O que aconteceu com o Simba? O Simba saiu! Meus amigos, o que está acontecendo aqui? O Simba tirou o Poison porque ele nos ama. Nossa. Ah. Ah. O que é isso? Mais uma vez? Pô, você é lazarenta, hein, velho? Vamos lá, vai. Derrota esse Pokémon dele, por favor. Boa! Pelo menos o Baby Snorx dele não foi... É... Não ficou paralisado. Vamos lá. Paralisado, não. O que é? Confuso, né? Ele está confuso e bateu. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. Ele está poiso. Como é que ele fica paralisado? Vamos lá. Furo... O que é isso? Olha. Casio, na moral. Assim, meu velho. Olha. Olha que lazarenta. Eu vou derrotar esse seu... Seu Baby Snorlax, tá? Só pra dizer. Foi um Critical. Beleza, Simba. Mandou muito bem, cara. Eu não vou colocar o Montanha, não. Eu vou colocar o Zeus. Porque o cara usou um Dig. Se ele focar esse Dig no nosso Simba, que provavelmente é o que ele deve ter decidido fazer, aí não vai ter efeito em ninguém. Né? Agora, se ele mirou o Dig no Baby, aí ferrou. Esse Baby, ele segura, velho. Ele tem uma defesa boa ainda. Ó, agora o Slame. Olha! Casio, parabéns, cara. Seu Pokémon está me surpreendendo aí, ó. Deixou a condição especial. Segurou o ataque bolado. Está top. Vambora. É, será que ele vai atacar o Dig primeiro? Tomara que eu atague o Dig. Vem, Dig, vem. Não, ele não foi. Vou terminar de... Foi mal caseiro. Acontece. Acontece. Ó, agora o Dig realmente ficou desnecessário, velho. Olha lá. Top. Vamos tentar atacar rápido, viu? Ô, Mano Zeus. Pega aquele gatinho ali e vai com tudo, velho. Isso. Abaixa aí. Isso. Ataque de todo geral aí. Vamos lá. Vamos agora com um ataque muito forte. Não, eu não vou usar acrobats agora. É o terremoto agora, né, velho? Ah, apesar que eu podia, né? Você está com um Star Wars. Ô, Zé Gotinho. Zé Gotinho é dele. Eita. Trocou. Nossa, ainda bem que eu usei terremoto, velho. Ainda bem, velho. Olha esse Close Combat no Pokémon voador. Casio. Você está precisando de umas... De umas aulinhas aí, velho. Que porcaria você está fazendo? Olha lá, Zeus. Boa, Zeus. Foi quase. Tirou quase nada. Quase nada. Vamos lá. Usa esse U-Turn agora aí. Eu acho que mesmo não sendo muito efetivo, talvez derrote. Não. Por que nenhum? Até porque o Power era muito fraco do U-Turn, né? E ainda não tinha resistência. Pô, você sabe o que eu vou fazer. É óbvio. Vai lá, Simba. Isso. Não dá direita. Não dá direita, Casio. A gente vai tomar dois ataques, velho. Por bobeira. Pô, Casio. Aí você deu mole, né, velho. Pô. Isso foi vingança de eu ter derrotado o seu Baby Snorax? Poxa vida. Aí, ó. Tá de Infernape. Top. Ó, vai seguir. Eu vou derrotar esse. Você derrota o outro, por gentileza. Da direita. Da direita. Aí, mirou certo agora. Obrigado. Vamos, Ara. Fala assim. Bom, agora é contigo, velho. Aí, garoto. Ah, essa batalha foi mais longa do que eu imaginava. Vamos lá, vamos lá. Zeuzinho subiu. Ó, vou ter que... Boa. Eu vou... Ah, tirou. Tirou o Poison. Ele tirou o Poison. Bota a fé que ele tirou o Poison. Meu, vai com tudo. Vai com tudo. O ataque dos dois, eu acho que... Ai, ai, ó. Ainda mais pegando fraqueza. Agora fechou, velho. Maravilha. O Simba nem precisou. Meu, nosso Pokémon tá me tirando condições especiais. Não, nossos não, né. O Simba, montanha, provavelmente. Vamos lá. Olha aí, rapaz. Olha o que que está acontecendo aqui. Bom, derrotadas as comandantes. Não adianta ficar debolada, não. Não adianta ficar com essa cara de bonda, não. Não adianta. Valeu. Boa. Top demais. Ai, que bom que ele curou o Pokémon, velho. Casio. Nunca critiquei. Casio. Você não vai me ajudar, vai, a derrotar esse bicho, velho. Ô, ô, Jalga. Isso é. É, vai. Usar um terremoto na sua cabeça. Precisa aprender. É o ataque biju. Virou o Naruto isso aqui. Caraca. Fantástico. Fantástico. Lindo. Isso é a criação da nova galáxia. Do novo mundo. Meu, você tá doidão, velho. Você, sei lá, tomou todinho sem agitar. O quê? Ih, rapaz. Ó, o Ixel. E aí? Pim. Ó, o Mesh. Eu nunca tive esse Pokémon, velho. E agora o terceiro lá. O Azelf. O Azelf eu já tive. O outro lá, eu nunca tive. Tá, os três chegaram. Vai salvar a humanidade. Ou não? Ih, eles tiram. Ah, ele ia controlar o Dialga. Isso com o Red Chain. É isso que ele queria fazer? E aí os Pokémons foram lá e tirou isso. Será que é isso mesmo ou eu tô viajando? Uh! A cara em tíbia é muito bonitinha. E aí, meu querido? Justo o que eu nunca tive. Ih, meu. Agora vai pegar. Ah, e aí, ó. O Red Chain foi quebrado do nada. Mas como? Como que o Pokémon do Lago apareceu aqui? Eu nunca imaginei isso. Isso vai ser destruidor. Sei lá. Vai destruir tudo. A Galáctica vai embora. Meu Deus. Acabou. Eu vou te completamente destruir. Ó, enfim. Cara, tu foi cagada, velho. Essa ideia de tentar dominar o mundo sempre dá cagada, velho. Entendeu? Desconfie sempre do salvador da pátria. A cara que vai falar assim, eu vou salvar a humanidade. Desconfie desse cara, velho. Desconfie desse cara. Tá bom? Vambora. A não ser que você jogou o cu. Aí você topa. Olha a música, velho. Tá até animado. Vambora. Let's go. Ó, e aquele item que a gente pegou no episódio de atrás, eu falei que era pra evoluir o Duskner. Não, não. Eu viajei. Não é pra isso. É pra evoluir o passarinho básico pra esse aí, tá? Entendeu? Ô, Davi. E aí, meu querido? Ele tá comentando todos os vídeos aí, o Davizão. Esse Depontes. Opa, gairo de novo. E outra, dia... Acho que dia 15, né? Amanhã, na verdade. Amanhã a gente lança o Dragonite no Pokémon Unite e vai ter vídeo aqui. O Dragonite vai fazer eu voltar a jogar o Pokémon Unite e aí, aqui no canal, pelo menos por semana vai ter Pokémon Unite novamente. Ih, ele comeu uma coisa que eu fiquei preocupado agora. Eita, pega. Eita, eita. Eita, eita! Boa, Simba. Simba, você é sensacional. Simba, vai. Spark. Tudo bem, não tem problema. Você tá com ele na mão. Você tá com o Gareth na mão. Dá um Critical, tá ligado? Só pra ele ficar esperto no próximo Pokémon dele. Isso, garoto! Simba, você é sensacional. Mufasa tem orgulho de você. Vamos lá. Qual que é o próximo Pokémon dele? Ui, vai. Nossa, velho. A gente tem que colocar o bem-sola da nossa equipe agora no lugar do fogaréu, hein? Ah, apesar que a gente tá com o Rapidash agora. Pode ser que dê bom. Eu não tenho Pokémon Ultador agora, né? Nenhum ataque Ultador decente. Eita. Sete levels a mais. Preocupante. Preocupante. Vambora. E o 60... Tá. Vamos fazer o seguinte. Zeus, entra aí, velho. É o Zeus que eu vou colocar? Ou o Pixilinga? Eu acho que eu vou colocar o Zeus. Vai lá, Zeus. Entra aí. Valeu, fogaréu. Eu não vou... Eu não vou aceitar se tomar esse dano desnecessariamente. Valeu, Zeus. Boa. Olha lá. Só no terremoto agora. Eu sei que foi, assim, extremamente perigoso o que eu fiz. Porque se eu tiver um ataque Ice agora, ferrou. Né? E ele... Ah, não. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Ele ataca primeiro. Vai, deu. Deu, deu, deu. Deu. Uh. Maravilha. Ainda deu. E eu achei que não fosse dar porque o Powered, pô. Vamos lá. Valeu, valeu. Cara, qual é o próximo Pokémon desse diabrado? Apesar que ele vai permitir eu trocar, tipo, de novo, né? Eu sei que vocês vão ficar pistola comigo. Vamos pôr de novo. Ah, ele já tá na batalha. Tá, vou pôr, então, o Pokémon que eu consigo trocar. O Simba, né? O Volt Switch. Vamos lá. Crobat, melhor impossível. Vamos lá. Vamos lá, caveirão. Esse cara tem uma cara de caveira, né, velho? Prepara. Simba. Spark, Simba. Segura. Aguenta. Aguenta, Simba. Orgulho. Spark. O cara tem um Crobat. Crobat, até que enfia e chamamos um curitiano que tem um Crobat. Mas, top, boa. Crobat é rápido, né, velho? É rápido. Orgulho. Vamos lá. 42. Ih, derrotamos já. Fechou. Espero que você cure meus Pokémon, porque eu tenho um Diáloga atrás de você e meu Simba tá com a vida baixa. Tá bom? Ah, ok. Beleza. Aí ele chamou a gente muito forte. Resumo. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. E agora? Eu não consegui mover. Ah, a Dawn tá aqui. O professor também. Ih, o que eu tô fazendo aqui, mano? Dioga, o mestre do tempo. É impossível. Ah, tá. Ah, tá. Eu te fiz de dizer se eu tô feliz ou empolgado ou triste. Sei lá, alguma coisa assim. Mas, pra mim, Diáloga apareceu. To be waiting for you. Pra mim, ele apareceu esperando por você, Toto Zalbão. Esperando que você o desafie. Vai aí, vai aí. Desafio Diáloga. Vai você, velho. Vai você, velho. Tá maluco? Vai você, já que você tá todo empolgado aí. Oh, meu Deus do céu. Please, help. Caraca, ele tá sofrendo. Não, 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 não. Calma aí, filho. Você tá maluco? Deixa eu curar meus Pokémon aqui. Não sei. Eu preciso de um... Curar o Simba, porque ele tem o... Que vai deixar ele paralisado. Você tá maluco. E o Zeus, porque o Zeus tem uma defesa boa. Tem uma defesa boa também. Ah, é que acabou, na verdade. É, eu vou ter que usar aí pra poção no Zeus com a vida desse jeito. Ai, e agora? Cegado, é o momento. É o momento. Não vou usar Master Ball. Vamos lá, vamos rever aqui os Pokémons. O Simba tá na frente. Eu tenho dois Pokémons aqui que alguém tá porrada. Hum, já... Nossa, velho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Vamos tirar aqui o Flogarel. E vamos colocar... Com certeza o Beisola. Porque pelo menos ele aguenta umas porradinhas também aí, né? Vambora. Ai, ai, ai. Vai! Seja o que Arceus quiser. Bora! Não, velho. Eu não tô preparado. Eu não venci nem o oitavo ginásio, velho. Não! Eu vou ter... Não! Assassino de Leidardo versus Diágua. Errou. Pulinho de alegria. Que leve que esse bicho tá? Ele deseja pressão, velho. 47. Pô, não é tão ruim assim. Quick Ball. Gente, deixa... Deixa o like. Deixa o like pro Diágua ficar. Ele não tá com tanto level alto assim. Ih, meu Deus do céu. Agora o Simba vai tomar porrada. Segura, Simba. Segura, segura, segura. Boa, Simba. Boa, 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 boa. Vai. Thunder Wave, mano. Deixa esse bicho paralisado. Obrigado. Tu é muito bom. Deixa eu ver o seguinte. O que ele tem de resistência? Porque, na verdade, o Diágua, eu não sei nem que tipo ele é. Eu nunca tive um. Nunca joguei o Diamond. Caraca, ele é dragão e metal. Então ele tem fraqueza a lutador e ground. E tem resistência contra todos os outros tipos. Nossa, mas o problema com o ground que a gente tem aqui é tudo terremotos. E eu tenho medo de derrotar ele com o terremoto. Porque o terremoto é muito forte. Vai lá. Volta o Switch. Vai lá. Eu vou fazer uma... Eu vou começar com os pokémons com level um pouco mais baixos aqui. Entendeu? E que não dá tanto... Na verdade, o tanto dano... Ai, eu tenho um Low Kick ali, velho. Mas o Low Kick também não é tão forte assim. Eu acho que a gente pode começar com o Low Kick. Depois a gente vai trocando por um level... Ataques com power mais baixos. Low Kick não vai dar muito dano. Ô, beleza! Sua chance aí, Beissola. Low Kick. Pode ser. Pode mandar ver. Garoto! Boa, 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 boa. Agora a gente começa a dar uns ataques mais... Mais fraquinhos, né? Um... Clear Smoke. Vai, vamos lá. Não, e não afeta ele porque ele é metal, né? Não, eu tô com medo. Vai que ele usa o Low Kick, tá ligado? E aí o que acontece é o quê? Critical. Aí é... Né? E esse power aqui é bom. Já vou trocar de Pokémon. Vamos colocar então agora o Pixilinga. E vamos pouco a pouco no Bite. O Bite não vai tirar muita coisa. E além de ele estar paralisado, a gente pode fazer ele flintar com o Bite. Flintar é ele não atacar. Meu amigo! Esse Simba é maravilhoso. Olha o que ele fez com o bicho, velho. Vamos lá. Bitezinho de leve, Pixilinga, de leve. Isso. Ah lá, flintou. Tô falando? Vambora. Esse é nosso. Tô falando que é nosso. Aí, garoto. Só mais um, hein? Ai, ai, ai. Pixilinga, você não tá tão feliz assim, então você não vai derrotar. Bite, não quero nem ver. Ai, que bom. Não derrotou. Eu nem vi como que ele ficou de vida. Nem vi. O Pixilinga tá feliz mesmo. Nossa, faltou. Eu fui corajoso. Vocês têm que agora me dar um crédito aí com isso, hein? Vambora. Quantas? Vamos lá. Deixa o like, morcegada. Deixa o like. Quantos turnos já foram, hein? Eu não contei. Vamos lá. Um. Deixa o like. Dois. Deixa o like. Um. Foram dois. Foram dois. Boa. Vai lá, Pixilinga. Mostra a sua soberania contra esse de alga. Let's go. Vai lá. Deixa o like, gente. Deixa o like. O like fortalece a outra ball. Deixa o like um. Deixa o like dois. Deixa o like três. Quase. Quase. Vambora. Pixilinga. Tenho muito orgulho de você, meu velho. Muito orgulho. Muito orgulho. Com certeza. Vamos usar os Zeus primeiro, porque o montanha eu vou usar por último. Tá? Por último. É, o Zeus ainda tem uma defesa física boa. Apesar que ele é um atacante físico ou especial? Deixa eu ver. É... Bom, agora eu não lembro. Mas vai. Continua aí. É X. Continua. Vai lá. Deixa o like, morcegada. Ele vai ficar. Vamos lá. Bora, 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 bora. Saiu sem vergonha. Vai, sento power. Não vai fazer efeito. Fica tranquilo. Ai, doeu. Foi crítico isso aí. Vai, deixa o like, morcegada. Deixa o like. Ultra ball, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tava ficando. Olha, agora ele começou a atacar esse lazarento, velho. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vai, eu tô apertando o botão aqui junto. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas o Zeus não tá com soberania contra ele. Vai, vai. Olha feio pra ele, pra ele ficar. Vai. Bora. Mano. Eu acho que ele ficou confiante que derrotou um Pokémon nosso. Não é possível. Não é possível. Com certeza. Mano, eu vou lançar. Nossa, caramba. Tô com medo. Vou lançar o Volcano. Porque, assim, o Volcano podia deixar ele burn. Mas como ele tá paralisado, então ele não vai ficar. Bora. Vai, Beisola. Confio, hein. Bora. Olha feio pra ele. Let's go. Meu Deus. Ó, peraí. Quantos turnos precisa pra Timer Ball fazer efeito? Deixa eu ver aqui. Parece que o hate aumenta a cada 10 turnos. Alguma coisa assim. E eu acho que já tem mais de 10 turnos. Vou começar a usar ela. Vamos lá. Timer Ball. Vai. Vamos, Armor CH. Deixa o like, deixa o like. Um. Balançou uma vez. Flash Cannon. Segura. Boa. 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 Vai lá. Deixa o like, Morcegato. Deixa o like. Deixou um. Sai de novo. Boa, boa. Tá paralisado. Caraca. Ainda bem que a gente deixou ele no bico, a vida. Bora. Mais um. Deixa o like um. Mano, eu odeio o Captura Lendário, velho. Como eu odeio. Será que eu vou fazer? Eu vou usar o Hiper Poção no Volcano porque ele tem resistência contra o Flash Cannon. Vou usar. Vambora, vai. Bag. Vamos aqui, então. Tá lá embaixo. Aqui, Hiper Poção. Vamos. Tava esquecendo essa opção, né? Boa. Aí, fica paralisado. Fica paralisado. De boa, de boa, de boa. Timer Ball. Termer Ball. Bora, timer. Fica, sem vergonha. Um. Boa, boa. Ó, se ela balançar só uma vez de novo, eu vou voltar para as Ultra Ball. Vai lá. Fica, fica, fica. Fica um. Fica dois. Deixa o like. Ah, o Diáloga é nosso. Não acredito, velho. Eu não acredito, morcegada. Nossa. O assassino de lendário conseguiu capturar. Joga Dream. Joga Dream. Mas Joga Dream também não rola. Aí. Master Ball é para os fracos, moleque. Eu tô muito feliz. Que nome que eu vou dar para esse bicho, velho. Não faço nem ideia. Tô pensando aqui. Ó, já sei. Já que ele é do espaço, os caras falando da galáxia. E ele tem uma cabeça de alien. Sabe o alien de verdade? O filme, o alien. Ele tem um cabeção meio para trás. Eu vou fazer uma homenagem. Ele chama Ridley. Ridley, que é o criador do alien. O filme. Ridley. Acho que é... Não. Peraí. Como é que se escreve aqui? B. Tira. EY. Acho que é assim. Ridley. Exato. Entendeu? Inclusive, uma curiosidade. Para quem é fã de Metroid, sabe? O Samus. A personagem Samus. Do jogo Metroid da Nintendo. Lá ele tem um... Um bicho voador lá. Um chefão. Chamou Ridley. Em homenagem também ao... Ao Ridley. Do... Do criador do alien. Da hora, né? Vamos ver aqui a natureza dele. Lex. Favor... Mas está bom. Mas está bom. Vamos adicionar na... Na equipe. No lugar do Volcânio. Volcânio, você foi maravilhoso. Que sacada, hein? Eu ter tirado ali... O fogaréu e ter colocado o Volcânio. Puts. Coisa boa. E o Simba foi uma grande estrela. Não. Qual para mim no comentário? Para mim foi o Simba. Mas e você? Qual foi a grande estrela... Dessa captura? Para mim, primeiro foi o Simba. Segundo foi o Bichilinga. E terceiro foi o Volcânio. Infelizmente, o Zeus não fez muita coisa útil, não. Ô, louco! Capturamos, vovô! Capturamos, vovô! Vai tirando! É, let's go! Estão felizes aí. Vamos para casa. Mas... É, eles... Ok. Ficaram malucos aí. E o vovô? No wonder ride, everyone. Nossa, assassino de lendário e versos de alga. Por essa eu não esperava. E aí? Não tem nada que eu possa pegar aqui, não? Sei lá, um itenzinho aqui. Se eu fosse um estagiário da Pokémon Company aqui, ó. Do Game Freak, na verdade, né? Tem colocado alguns itens aqui. Deixa eu ver. Não tem? Não tem? Tá, tô de besta. Não vai ter, com certeza. Mas e aí? A gente vai voltar por aqui, fazer toda a rota novamente? Pelo Monte Cotonete? Pô, eu vou usar o Fly aqui, pô. Você acha que eu sou... São bruxos! Sumiram! Igual aquele meme. Sumiu! Agora a gente vai ter que vir pra cá, ó. Pro Sunny Shore City. Ah, eu tô sentindo um cheirinho de ginásio. Não posso lá? Ixi, eu não posso voar daqui. Pô, morcegada. Enfim. Continuaremos no próximo episódio. Ah! Olha, nossa! Cadê ele? Cadê ele? Não tem como... Ele não anda também fora da Pokébola aqui? Você vê? Não, não anda. No próximo episódio vocês verão isso. Morcegada. Sorria mais. Pratica o amor. Busa seus sonhos. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Nossa, sim. Agora os próximos. Vamos ver se os próximos vão ter essa sorte aí, essa sapiência pra capturar. Beleza? Não esquece. 4 horas da tarde, videozinho abrindo Booster Box no online. 4 horas. Coloca o alarme no seu celular. Forte abraço e fui. Hehehe.